Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Esses são os cortes que a gente gosta? Isso é estranho. Não, 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 não é nada disso, não. Não, é nada disso que você está pensando. Tá vendo o Kim? Como é que faz? Sai fora, sai fora. Para que eu sou evangélico e não falo isso não, sai fora. É o maior, aqui ó, a junção de todo mundo. É invertido, é invertido. É a correção do professor, né? É assim, ó. Não, mas vamos lá. A da boneca em Flávio é assim. Sempre que eu estou no curso, eu chego a ensinar pra galera as sete emoções universais como que elas se apresentam na face. Com algumas das aús nucleares, né? Que são algumas movimentações nucleares de cada emoção. Por exemplo, medo, o mal nuclear é o músculo risórios, que ele vai puxar lateralmente os cantos da face. Aquela expressão de, ih, fodeu, ih, caraca, fodeu. Nojo, né? Vai ter elevação no leveito erangulisórios. Exato. Ou no leveito erangulisórios aleacnase. Eu começo a ensinar. E a galera, tipo, ah, tal, professor, isso aqui é tipo, que é um termo bem popular. Isso aqui é o bigodinho chinês? Isso, bigodinho chinês. E sempre que chegava na expressão de surpresa, porque a galera tem muita dificuldade de identificar. Medo e surpresa, diferenciar. Então, quando eu faço, por exemplo, aqueles stories, aqueles testes no meu Instagram, né? Que todo dia tem teste de detecção de emoções. A galera confunde medo com surpresa. E a pessoa vê, tipo, isso aqui, ó. E fala, caramba, foi medo. Eu falo, não, foi surpresa. Você errou o seu próprio o quê? Surpresa? É. É, surpresa. Eu errei. Eu falei, mas então já não sei o que eu tô sentindo. Difícil saber. Nem eu me conheço, né? Caramba. Vou ter que comprar o curso agora pra me entender. Vou ter que comprar o curso. Você vai aproveitar. E já vou com ele também. Pra mostrar o vídeo, é isso? Não, não, não. É outra experiência. Ah, tá. Fora do vídeo, é outra experiência. Não, porque já que ela ia sair, eu achei que você fosse aproveitar pra mostrar que você falou que a gente tinha que ver separado. Não, não, não. Não, então ela sai de novo depois, sem problema. Eu já cheguei aqui expulsando todo mundo da própria casa. Caramba, ele tá mudando as regras do jogo aqui, irmão. É, a gente chegou mandando. Só um manipulation aqui, ó. Corte do Verdes Metafora no expulso Yasmin da mesa. É. Ah, caramba. Pra ficar com a boneca inflável. Muito bom. Você que prefere a boneca inflável, manda Yasmin embora. Cara, eu quero ver muitos shows de cidade. Ai, meu, para. Já tô pensando. Para de botar lenha, meu. Tô achando muito promissor. Acompanha o meu Instagram, link de vendas em breve. Tô achando muito promissor. Muito bem, eu também tô ansiosa. Mas aí, sempre chegava na surpresa, eu falava, gente, a boca na surpresa, ela é diferente da boca do medo. O olho na surpresa, a gente vê menos esclera, né, do que no medo. É diferente, a gente tem elevação na sobrancelha, no medo, na surpresa, não. E a galera assim, e errava o teste. Falei, porra, o que eu vou fazer precisar arrombado parar de errar essa porra? Aí eu tive uma sacada matadora. Falei, gente, diferença do medo e da surpresa. Aí abria duas fotos na tela com o rosto. Medo a pessoa assim, e na surpresa a pessoa assim. Falava, surpresa é a boquinha da boneca inflável. Pronto. A pessoa nunca mais errava. Chegava no teste, ela falava assim, isso aqui parece uma boneca inflável, sim ou não. Se não parece, é medo. Ou qualquer outra coisa, menos surpresa. Quando a pessoa via a boquinha, um, ovalada, boneca inflável. Foi a melhor solução que eu encontrei pra resolver esse problema. Ou seja, a boneca inflável dá surpresa e não medo. Dá surpresa e não medo, exatamente. Não tem gente que fica surpreso e tipo... Tem, tem. Aí seria um AU20, um AU21, um AU25, 26, mais 12. Mas perceba que você fez isso aqui, ó. Faz de novo, faz de novo. Mais fácil é analisar a sua expressão do que fazer. Beleza, você consegue congelar nela? Só um segundo. Tem que trabalhar aqui. Aqui podemos ver, um AU25, mais 12, mais 26. Você não tá exibindo o único AU que é do medo. O 20. Você tá fazendo isso aqui, ó. 12, mais 25, mais 26. Chupa. É isso aqui. Se fosse medo, seria isso aqui, ó. Ó, surpresa. Por exemplo. Se fosse medo. Aham. Entendeu? Ah. E o olho fica mais arregalado. Mais arregalado. Porque qual comportamento... Se a gente parar pra observar qualquer emoção, ela etologicamente vai ter que servir a algum princípio de comportamentos. As emoções, elas vão ter alterações comportamentais pra eu sobreviver a alguma coisa, né? Então, no medo, eu preciso ter mais tensionamento corporal pra poder entrar na situação de luta ou fuga, né? O gatilho do F. Freeze, fight or flight. Primeiro eu congelo, aí eu vou decidir se eu encaro ou se eu fujo nessa situação. Consequentemente, eu preciso de mais hormônios e preciso de uma circulação, de um deslocamento de fluxo sanguíneo maior. Preciso ficar tensionado. Tá certo? Porque se eu for me proteger, eu vou fechar aqui. Se eu for fugir, vroom, eu vou fugir. Porque a surpresa é apenas algo que eu não esperava. É literalmente a queda de um raciocínio. Então, o que acontece? A surpresa é que eu tenho a dissipação de energia. Ó, caramba, eu não sabia. Esse é o Rogerão? E o medo é, caramba, esse é o Rogerão, velho. É o contrário. Eu fujo, eu empurro ele. E a surpresa é, caramba, eu não sabia. E uma outra consequência da surpresa é que ela é a única emoção que, consequentemente, é a troca de emoção. Na seguida, em seguida. Porque a surpresa é uma emoção não qualificável. É simplesmente isso, eu não imaginava isso. Surpresa. E após a surpresa, o meu cérebro já vai pintar isso aí com alguma emoção. Surpresa. Surpresa. Medo. Surpresa, medo. Surpresa, felicidade, surpresa. Ah, filha da puta. Raiva. Felicidade, que saudade. Caraca, falei... Então, a surpresa, consequentemente, já vai pra outra emoção.